9 horas e 1 minuto acaba de ser divulgado o resultado do crescimento da economia brasileira no ano passado em 2021. Em 2021 a economia do país cresceu 4,6% dados que acabam de ser divulgados pelo IBGE. Nós já temos uma matéria a esse respeito, uma reportagem com os dados no portal da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Daqui a pouquinho nós vamos trazer a reportagem completa para você com esses dados que acabam de ser divulgados pelo IBGE. O crescimento de 4,6% é um crescimento alinhado com aquilo que esperavam os economistas. O Sérgio Vale, por exemplo, economista, um dos especialistas CNN, já tinha projetado aqui na nossa programação um crescimento em torno de 4,6%. É sempre importante lembrar, não é, Thaís Hered, apresentadora da CNN, da CNN Rádio, analista de economia, que é um crescimento importante, 4,6%, mas a comparação tem de ser levada em conta também. O ano de 2020 foi um ano de um tombo enorme, então a base de comparação é muito baixa, não é, Thaís? Bom dia. Oi, Rafael, bom dia. Olha, os dados estão saindo agora, eu prometo voltar daqui a pouco com mais informações sobre o desempenho específico dos setores, porque essa é uma leitura importante, entender também como foi o desempenho do consumo das famílias, que é um indutor, o principal indutor do crescimento do Brasil. Mas o que já sabemos é que o setor de serviços conseguiu engatar numa recuperação no último trimestre. Essa reportagem que você citou, da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Economia tem sido bastante assertivo na sua leitura sobre a atividade econômica e previu exatamente esse resultado, uma alta de 0,5% no quarto trimestre, com crescimento de 4,6% em 2021. Serviços, portanto, pegando uma velocidade maior de recuperação à medida que a vacinação avançou aqui no Brasil e os serviços voltaram de alguma forma, especialmente agora no segundo semestre. A indústria com um desempenho bastante preocupante, porque volta a ter o mesmo ritmo, ou seja, muita perda de competitividade e de espaço no mercado interno e no mercado internacional. E a agricultura, que no ano passado sofreu perdas e teve um desempenho menor, é a grande promessa para 2022. Rafael, sobre a base de comparação, mais importante do que fazer a comparação com 2020, que foi o ano da pandemia, onde o PIB caiu 4,1%, é olhar e fazer uma comparação com o quarto trimestre de 2019. E quando fazemos essa comparação, vemos que o quarto trimestre de 2021, na comparação com o quarto trimestre de 2019, o crescimento foi de apenas 0,5%. A velocidade, o ritmo que a economia brasileira consegue caminhar pelas próprias pernas, já sem grande parte dos estímulos que foram feitos pelo governo federal em 2020. Em 2021 tivemos, sim, o auxílio emergencial, que foi de menor valor para uma menor quantidade de pessoas, mas os outros programas foram acabando ao longo do ano. Portanto, temos uma economia chegando a 2022 com um ritmo maior. Então, há uma possibilidade, sim, da economia engatar num crescimento um pouco mais acelerado em 2021, mas ainda, desculpe, em 2022, mas ainda é cedo para dizer. Quero tratar de dois pontos aqui, um sobre o setor do agronegócio, que tem uma oportunidade de crescer muito por causa da alta dos preços, então já é um setor bastante produtivo, bastante competitivo, que tem preços no mercado internacional que aumentam a rentabilidade e o faturamento de qualquer companhia. Então, este é um setor que pode ajudar. O segundo ponto é gasto público. O governo vem preparando aí uma série de anúncios com programas de crédito, com o próprio auxílio emergencial de R$ 400 esse mês, mesmo diante de uma inflação mais pressionada, há espaço para que o gasto público ocupe um desempenho importante, ou um papel importante na condução da economia de 2022. Para fechar, Rafael, quero lembrar uma avaliação feita pelo Samuel Pessoa, que é um dos pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, em que ele disse, eu não me surpreenderei se o PIB brasileiro, ao invés de crescer 0,3%, como a média dos economistas espera hoje, chegue a 1,5% em função do aumento dos gastos públicos. Temos ano eleitoral, temos arrecadação em alta e o governo querendo lançar a mão de uma série de programas e medidas para incentivar essa alta, Rafael. Agora, para além disso, Thais, para além da perspectiva de aumento de gastos de governo, como é que você avalia que vai ficar o poder de compra das famílias? O ano passado nós tivemos uma inflação acima de dois dígitos, há dados de recuperação do emprego, mas ainda muito tênues diante da gravidade do cenário, e além disso, os trabalhadores que voltam ao mercado, informal ou formal, voltam ganhando menos do que ganhavam antes. Isso pode ser um impeditivo para a gente crescer um pouco mais? Esse último lado que você trouxe é o mais preocupante. Houve uma recuperação do mercado de trabalho, acompanhando esse ritmo mais acelerado do segundo semestre, mas também do último trimestre do ano passado, tanto que estamos vendo a taxa de desemprego cair, chegar ao nível de 11%, mas para além dos dados, temos que olhar a qualidade dessa retomada, Rafael. E o principal ponto é exatamente a renda dos trabalhadores, que sofreu no ano passado a maior queda da série histórica feita pelo IBGE desde 2012, foi uma perda acima de 11%. Portanto, o trabalhador, como você disse, encontrando uma fonte de renda por conta própria, na formalidade ou na informalidade, está aceitando ganhar menos para ter uma vaga de emprego. Mas uma renda menor diante de uma inflação mais alta e juros mais pressionados, onde o crédito fica mais caro e o crédito é combustível para o crescimento econômico, essa equação pode sim, de alguma forma, estancar um crescimento maior. Mas aí eu chamo de novo a atenção para o gasto público. Se o governo realmente conseguir lançar mão de programas em que vai ajudar na compra do gás de cozinha, que vai ajudar na renda das famílias, há uma expectativa de, a partir de maio, a conta de energia ter uma queda de custo considerável, já que devemos sair da bandeira escassez hídrica, que é para além daquela bandeira vermelha, um custo altíssimo e que tem um peso relevante no orçamento das famílias com menor renda. Portanto, há um cenário em que pode haver uma acomodação da pressão inflacionária sobre o orçamento das famílias. Por último, Rafael, o que temos visto no mercado de câmbio é o dólar tendo uma valorização importantíssima. Hoje é bem capaz, há uma expectativa grande de que a moeda americana fure o piso dos R$ 5,00 por dólar. E isso está acontecendo porque o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil está batendo todos os recordes. Só em 2022, já são mais de R$ 60 bilhões investidos na Bolsa de Valores. Portanto, temos um... O ex-ministro Guido Mantega chamou uma vez de tsunami cambial. O Brasil vive agora um tsunami cambial influenciado pelo setor de commodities. Aqui, a nossa prateleira de ativos financeiros está muito fundamentada. Ela tem um perfil de empresas ligadas ao setor de commodities. Portanto, é um atrativo diante do risco que o mundo inteiro apresenta hoje. Mas uma taxa de juros que não tem igual no mundo. Então, é um negócio, é um trade, como a gente fala no mercado, no jargão, que vale a pena e, portanto, chama os investidores estrangeiros para cá. O alívio no câmbio ao longo dos próximos 3, 6 meses pode, de alguma forma, também amenizar essa inflação. Portanto, está muito cedo ainda para traçar cenários mais assertivos sobre o ritmo, a intensidade e exatamente quem vai conduzir o processo de continuidade de crescimento econômico no Brasil esse ano. Rafael. Taís Herédia. Taís volta com mais detalhes sobre o PIB brasileiro do ano passado. Daqui a pouquinho, às 9h30, por volta de 9h30 com o Morning Call, às 10h, na CNN Rádio e ao longo da nossa programação por aqui também. Quero mostrar para vocês agora a matéria, a reportagem que já está no nosso portal, cnnbrasil.com.br. Para quem quiser mais detalhes, a economia brasileira cresce 4,6% em 2021, superando perdas de 2020, segundo o IBGE. A reportagem da Lígia Tuon, do CNN Brasil Business. Aqui, mais detalhes para vocês a respeito do resultado. E daqui a pouquinho, é claro, a gente vai começar a fatiar o que foi divulgado pelo IBGE para que a gente tenha noção de quais setores tiveram melhor e aqueles que tiveram uma recuperação nem tão boa assim ou não se recuperaram.